Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, belezinha? Nesse vídeo de hoje pessoal de off-rame, eu vou estar ensinando pra vocês como farmar plastídeos, beleza? Plastídeos é um recurso que a gente utiliza bastante na construção de armas, de off-rames, enfim... A gente utiliza bastante plastídeos, pra construir essa arma aqui mesmo, eu preciso de 5 mil plastídeos, eu nem tenho essa quantidade, beleza? Então eu vou estar ensinando pra vocês um farmzinho de plastídeo rápido, pra galera que tá mais no início, beleza? Mais iniciante aí, eu vou estar dando umas dicas pra vocês, beleza? Então vamos lá, a primeira dica que eu dou pessoal, se vocês tiverem bônus... Ah Lucas, o que seria bônus? Seria os bônus do jogo, caso vocês tenham uma platinazinha sobrando e tal, Queiram comprar uns bônuszinhos? É sempre bom... Pra tá otimizando o farm de vocês, beleza? Que seria esses bônus... Bônus de recurso... Bônus de crédito, bônus de afinidade, mas no caso é o bônus de recurso, beleza pessoal? Que ele dobra a quantidade de recurso que você coletou, se você coletou 100 recurso, vira 200, beleza? Então isso otimiza muito o farm de vocês, beleza? Primeira dica é essa, a segunda dica pessoal, utilize um necros pessoal, esse é o frame que eu tô aqui, esse é o necros prime, beleza? O necroszinho é tranquilo também pra farmar, se vocês quiserem eu deixo o vídeo no canal de como farmar um necros, beleza? Porque o necroszinho, a gente vai utilizar essa habilidade dele aqui pessoal, ó, habilidade 3, o Dessert Crate Inimigos eliminados no alcance da habilidade, deixarão itens adicionais, beleza? Então você matou um camaradinha, você coletou platídeos, tem chance dele doprar platídeos novamente pra você, beleza? O necros é um framezinho pra farm Outra dica pessoal, que eu deixo pra vocês, que muita gente esquece, use um amelie com bastante ataque cortante, beleza? Por que Lucas? Porque se você cortar o seu inimigo, cada parte que for cortada tem chance por igual de ser afetada pela habilidade 3 do necros, beleza? Então vamos pegar um arminha aqui que tem mais cortante, eu tava equipado com essa Zal, beleza? Vamos equipar uma que eu tenho mais ataque cortante, pode ser essas adagas aqui, beleza, pode ser a diferença já A minha Zal tinha 53 de cortante, essa tem 156, por mais que ela seja mais fraca, mas ela vai dar conta da missão Pode ser elas também, pode ser as espadas, 126, beleza, vamos utilizar a espada, pode ser as ígnias também, tranquilo Vamos pegar uma arma mais basicazinha, vamos pegar... pode ser as espadas, beleza, vamos utilizar essas espadas aqui Eu nem sei como é que tá a build dela, nem pra que que ela tá buildada, ela tá buildada pra radiação, pessoal Se possível, caso vocês consigam buildar pra gasoso, seria bem melhor, porque onde a gente vai farmar plastídeo são contra os infestados, pessoal Então os infestados, eles tem fraqueza ao dano gasoso, beleza? Mas no caso eu vou deixar o radial mesmo, só pra você estar vendo também que é possível, beleza? Ah, Lucas, então eu só posso ir se eu tiver um necro, se eu tiver com dano gasoso Não, você pode ir com qualquer outro offrame, caso você tenha qualquer outro offrame, você pode ir com seu offrame, beleza? Só que com o necro vai facilitar mais, a sua chance de obter recursos vai ser maior Ah, eu iniciei o jogo com o volt, eu posso ir com o meu volt? Pode, você vai com o seu volt tranquilamente Posso ir com o meu escalibur? Beleza, pode ir com o seu escalibur também, tranquilamente, que ele também vai dar conta, belezinha? Mas eu vou de necros, pra estar mostrando pra vocês, beleza? Com a nossa arma primária, eu vou utilizar a bubônica, que ela tá buildada pra gasoso, beleza? E o bom da bubônica, é que eu não preciso me preocupar com a munição dela, beleza? A munição dela se regenera sozinha A bubônica, a fuminho, são armas excelentes pra jogatinas longas Que eu não preciso me preocupar com munição, beleza? Então vamos de necros, vou mostrar a buildzinha do necros pra vocês Uma buildzinha super simples, sem arcano, tranquilo Não tá upado no máximo, meu necros ainda, tem muita coisa pra upar Muita coisa pra modificar Ele tem apenas, alcance dele tá 145 Tem como melhorar esse alcance muito Mas é só pra vocês verem que é possível, beleza? A bubônica também, ela não está upada no máximo Tem muita coisa pra upar ainda Agora que eu comecei a upar ela, está com apenas uma forma, beleza? Essa é a buildzinha dela Está com o dano gasoso Esse surto, pessoal, Calotos acabou de mandar aqui pra mim São os alertas que aparecem, beleza? Esses alertas é bem legal pra você estar farmando arma vandalizada Já mais uma dica pra vocês aí, beleza? Que são esse tipo de arma aqui, a Dera Vandal Que é essa arma aqui, Dera Vandalizada Ela é farmada nesses alertas, beleza? Caso vocês queiram, eu posso também fazer uma gameplay de como farmar essas armas Belezinha, explicando pra vocês, tranquilo? Mas vamos equipar a nossa bubônica aqui E vamos voltar pro foco do nosso vídeo, beleza? A nossa parazãozinha O modzinho básico, beleza? Quando eu acionar o alarme, pessoal Eu vou ficar invisível Mas é por causa desse mod aqui, beleza? Já pra tirar dúvida Caso alguém fique com dúvida Ah, o Necro fica invisível Não, não fica De companheiro Eu vou usar o Helios, beleza? Devido a esse mod do Helios O investigador Que o Sentinela Helios escaneará objetos inimigos dentro de 50 metros por 2 segundos Esta ação consome carga de escane do códex, beleza? Então o Helios é muito bom pra você tá farmando E ele vai escaneando já os inimigos automaticamente pra você Então vamos nessa Pra você farmar plastídeos, pessoal Vários planetas dropam plastídeos Mas na minha opinião, beleza? Onde eu tive mais resultado foi em Urano Urano na missão Assur, beleza? Vocês veem na sobrevivênciazinha aqui Tranquilamente Nível 25 ao 35 Caso seja um nível muito alto pra você Bota a partida pública Sempre tem alguém farmando Então vai junto com o pessoal, belezinha? No início não tem problema nenhum ser carregado A comunidade do Off-Frame é uma comunidade muito bacana Que sempre tá ajudando Não tem dúvida Joga lá Pessoal como faz isso Pessoal como farma isso O pessoal tá sempre ajudando, beleza? Então vamos nessa Partida solo aqui Vou ficar uns 5 minutos 8 minutinhos Só pra vocês verem como funciona, beleza? Pra você estar vendo também o meu resultado nesse período de tempo Você deve oferecer cobertura para um operativo teno solo Esse é o meu teno, pessoal Ele tá com a armadura de Zenurik De Zariman, perdão Beleza? Ah, Lucas, como é que eu tenho um teno? Pra ter o teno, pessoal Vocês tem que fazer na jornada, beleza? Vocês vão fazendo todas as jornadas Até chegar na jornada que libera o teno O Neckles ficou invisível, como eu falei pra vocês Mas não é do Neckles, beleza? É apenas da habilidade da parada Agora é só tiro pra todo lado Eu vou matar um pouco, pessoal Pra tá carregando um pouco a minha energia, beleza? Eu sempre gosto de lugar aberto Pra mim tá farmando Eu acho mais eficiente Beleza, agora a gente ativa o 3 do Neckles O DC Crate Agora é só matar De preferência Vocês matem com a melee, beleza? Mata com a melee Pra você estar cortando o inimigo Pra cada parte cortada Tem a habilidade igual De ser ativada pela habilidade do Neckles, beleza? I've delivered a life support capsule To the area Activating it will buy you more time Só vai matando Vai matando, cortando todo mundo Picando todo mundo Massacre O que é que é isso? Eu tenho um disparo de dano em área Explode a área Que é esse o disparo Uma arminha muito boa também De se farmar Pessoal observa O DC Cray desativou Você reativa Sempre observa isso em campo Desafio de vida adicional Desafio de vida adicional Estamos em um cuidado Exaventos Desafio busum M grey Demasião Desafio Dá Mugar O sol vai passar na peixeira em todo mundo. Outros vozes para o pássaro estão disponíveis. O operador acabou de fazer a sua primeira descobrição, mantenha o bom trabalho, quando você está pronto, vá para a extração Mas eu sempre recomendo você ficar uns 30 minutos, 25 minutos e está saindo, beleza? Não precisa estender, ficar uma hora, é mais eficiente você ficar 25 minutos, sair 25, 25, até dar uma hora do que ficar uma hora direto, beleza? Sem falar que os níveis dos inimigos, cada medida do tempo que passa, eles aumentam, beleza? Então chegamos aqui na extração A gente ficou 6 minutos de missão e conseguimos farmar 127 Plastídeos, beleza? Aí vocês fazem as contas, a cada 5 minutos, 6 minutos, é mais ou menos uns 130 Plastídeos, beleza? Se eu tivesse o bônus de recursos, seria o valor dobrado, beleza? Então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, belezinha? É somente mais para o pessoal que está iniciando o jogo, que tem dificuldade em encontrar os recursos, em como farmar, beleza? Qualquer dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, beleza? Se vocês quiserem algum recurso específico, saber como farmar tal coisa, deixe um comentário aí que eu posso estar trazendo um vídeo para vocês explicando, beleza? Eu também ainda estou no início do offrame ainda, eu sou maestria 14 ainda, beleza? Mas o que eu sei, o conhecimento que eu já tenho, eu posso estar passando para vocês, beleza? E o que eu não souber, eu vou atrás e trago para vocês, tranquilo? Mas é isso aí, deixe um like, se inscreva para mais vídeos e tamo junto, forte abraço, valeu, tchau, tchau! Tchau!